Bora lá, oi! E logo menos pra minha mãe eu dou sossego É que Deus só capacita quem corre do desamparo Cadê sua autoestima de hoje cedo? A minha fé que nunca me deixa parado Fazendo as malas, aluguei seu pensamento É que eu não fui primeiro, mas de fato mais ousado Viu seu estrelado, só que alguém de lá me olha Eu sei que tá na terra, mas eu me sinto jogado Vivo gueto de coração considerado E aquele mano ninguém conhece no gueto E eu não julgo ele, poucos são de fato mesmo E papo de talento, quem merece tá contando A diferença é que o meu vibe não tem Tá pro gueto, e nunca ia esquecendo De quem tava me ajudando, ei! Pra te abrilhar ninguém o fusco que é genuíno Ninguém inveja o ruim enfraquecido Ei! Muitas vezes não é ruim caminhar sozinho Tanto sozinho do que mal acompanhado Vê se não...